Então, eu e os alunos, a gente estava debatendo a infância no curso de pedagogia do INES, onde sou professora, mas ao mesmo tempo a gente descobriu que aconteceu o primeiro seminário sobre medicalização. E nós nos empolgamos e estávamos planejando ir participar do evento. O que aconteceu é que as discussões já tinham acabado, mas no segundo eu fui. Estava esperando um encontro acadêmico, como aqueles tradicionais, só que eu cheguei ali e eu vi que os debates eram super densos, que as pessoas não iam embora, que na verdade juntava o estudo com a militância, a compreensão do fenômeno e a articulação para enfrentar os problemas. E depois do terceiro seminário eu comecei a participar, especialmente aqui no Rio, pelo Moncleo Rio, e o que me puxou no fórum foi isso, né? Não basta compreender o que acontece, é preciso estar junto com quem quer mudar a situação, né? E é um coletivo que se articula com alegria, com crítica, com apoio, com muita força. E então o que me puxa para o fórum é essa vontade de fazer junto e fazer diferente para que a gente possa vencer a medicalização. E isso é todo dia. Tamo junto!